Música Na minha casa, na beira do prédio Tem um privilegio de ouvir o sábio Onde o sábio é caidinho Esse é o pôr mais tempo lá do chá Tem um bichinho que só atormenta É o pé de longo com sua zoeia Minha vizinha não dorme tranquila Diz que ele chuva e fica a noite inteira Fica nela a noite inteira Ela rola pra lá e pra cá Fica nela a noite inteira Toda noite ele quer ficar Música Parece até ser coisado do pecado Acho que é um bebo e longo, acho Só a água é bonita Chupa por cima e fica por baixo Até então eu durmo tranquilo Mas a vizinha ele está picando Ela geme no ferrão do bicho Acho que até está se acostumando Fica nela a noite inteira Ela rola pra lá e pra cá Fica nela a noite inteira Toda noite ele quer ficar Fica nela a noite inteira Ela rola pra lá e pra cá Toda noite ele quer ficar Fica nela a noite inteira Ela rola pra lá e pra cá Fica nela a noite inteira Toda noite ele quer ficar Música A CIDADE NO BRASIL